Mas antes, enquanto dou uma ajeitada aqui na nossa cozinha, o Rodrigo chega com muitas dicas legais para o nosso final de semana. É o Destino Cultural. Boa tarde! Está começando mais um Destino Cultural. E antes de começar com a nossa agenda, eu queria agradecer as mensagens do pessoal aí de casa perguntando o que tinha acontecido com o meu braço. Eu tive uma lesão, mas já está tudo tranquilo. Logo, logo eu já tiro essa tipoia. E presta atenção. Está em exibição nos cinemas o filme Besouro Azul. O jovem mexicano Jaime, que recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Enquanto ele busca seu propósito no mundo, o Destino surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, o escaravelho. O besouro alienígena azul escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico, o que lhe dá uma armadura super poderosa. Tudo o que imaginar, eu consigo criar. Agora sim! Em comemoração ao aniversário da cidade de Itupi Paulista, será realizado o evento Celebre, nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Estádio Municipal Belmar Ramos. Terá shows com Aline Barros, Raimundos e Daniel. Hoje, dia 25 de agosto, às 7h30 da noite, na Igreja Santa Terezinha, do bairro rural de Araponga, em Penápolis, será realizada a sessão gratuita de cinema no projeto Cine Família. Todas as informações no Facebook do município. E no Sesc de Catanduva, no dia 26 de agosto, às 2h da tarde, será exibido o filme Retablo. O filme conta a história de um garoto de 14 anos que se prepara para seguir os passos profissionais do pai. Trabalhando como artesão, o menino reverencia o ofício, mas se depara com um chocante segredo do pai, que acaba por revelar a paisagem profundamente religiosa e conservadora que o cerca. Também no dia 26 de agosto, às 8h da noite, no Sesc de Birigui, terá a apresentação do artista Cláudio Lacerda Olhos d'Água. O espetáculo tem a intenção de sensibilizar os ouvintes para que retomemos uma relação fundamental de respeito aos nossos mananciais e asseguremos, assim, o bem-estar das próximas gerações. E tanta coisa a mais quero lhe oferecer O brilho da paixão Pede a uma estrela pra emprestar E nesse domingo, dia 27 de agosto, às 7h da noite, no Sesc de Rio Preto, terá a apresentação do artista Pedro Mariano. Em uma atmosfera intimista, o show A2 apresenta importantes canções populares brasileiras que fizeram sucesso na voz de grandes intérpretes brasileiros e que fazem parte da vida de muitas pessoas. Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores E a nossa dica de leitura é O Velho e o Mar. Essa é a história de um homem que convive com a solidão, com seus sonhos e pensamentos, sua luta pela sobrevivência e a inabalável confiança na vida. É uma mensagem de fé no homem e em sua capacidade de superar as limitações a que a vida o submete. E a nossa dica de filme é Perdido em Marte de 2015. Este longa conta a história do astronauta Mark. Ele é enviado a uma missão em Marte. Após uma severa tempestade, ele é dado como morto, abandonado pelos colegas e acorda sozinho no misterioso planeta com escassos suprimentos, sem saber como reencontrar os companheiros ou retornar à Terra. Estou me captando? Meu Deus! Mark Wattenay está vivo. Toma essa, Neil Armstrong. Essas foram as dicas desta sexta-feira e um ótimo final de semana.